Olá pessoal, eu queria falar hoje a respeito do limite de transformação dos munes, que são estruturas que vão permitir a gente fazer animações básicas aqui junto ao Blender 3D, através das malhas. Para isso eu vou usar a versão 360 e eu vou colocar um objeto cilíndrico. Eu vou trazer esse cilindro mais para cima aqui. Antes eu vou aumentá-lo, tá? SZ, pronto. Agora eu vou empurrar ele para cima. Vou olhar para uma vista lateral aqui, para que eu tenha condições de colocá-lo em cima aqui do eixo X. Pronto. Tenho aqui o objeto. Vou usar a mãozinha para arrastar a área. Vou precisar melhorar a topologia desse cilindro, tá? Se vocês entrarem no modo Edit Mode, ele é formado aqui por vétis superiores e inferiores. Eu preciso ter uma malha mais distribuída aqui na parte central. Então eu uso aqui o cursor sobre o objeto, utilizo o atalho Ctrl R, e uso o scroll do mouse para criar mais divisões na malha. Pronto. Aqui eu já tenho uma malha com a topologia melhor. Agora voltando ao Object Mode, aqui onde está o cursor 3D, eu vou adicionar o objeto chamado Armature. Ele já cria para mim aqui um ossinho. Se vocês ativarem aqui em cima o raio X, está aqui o osso, tá? Outra forma que eu tenho também, eu vou desabilitar aqui, é vindo em Object Data Profits, que representa o ossinho que foi adicionado. Clico em Viewport Display e uso em Front, e vai aparecer o ossinho aqui, na parte de baixo. Durante a renderização, esse ossinho não aparece, então não se preocupe. Agora eu queria entrar com esse osso selecionado no modo Edit Mode. Repare que eu estou aqui com a cabeça do osso selecionado, mas eu vou clicar fora, e vou mandar o cursor 3D para onde está o ponto de origem da malha. Como é que eu faço isso? Voltando ao Object Mode, se eu selecionar a malha, repare que o ponto de origem da malha está no meio. Então o cursor está aqui embaixo, eu vou usar aqui o Shift S, eu abro o menu Suspenso Snap do cursor, e vou mandar o cursor para o objeto selecionado. Então o cursor vai para o ponto de origem do objeto que eu selecionei. Então ele vem aqui para o meio. Agora sim, eu entro com o ossinho selecionado, no modo Edit Mode, vocês vão ver que o cursor 3D está aqui em cima, e para poder adicionar um ossinho a partir desse ponto que está aqui, eu vou clicar fora, e vou usar aqui o Shift A. Repare que ele adicionou um ossinho aqui, nessa parte onde estava o cursor. Eu vou selecionar a cabeça desse osso, pressionando o botão esquerdo, e vou usar o EZ. Tenho três ossinhos agora. Para eu conectar esses ossos de cima com o de baixo, eu preciso selecionar o primeiro que eu adicionei aqui no meio, e com o Shift pressionado, eu uso aqui a seleção do primeiro ossinho que eu joguei no início, e uso o Ctrl P. Eu vou usar essa opção aqui, Make Parent, chamada Keep Offset, eu vou manter o deslocamento. Agora existe uma linha de ligação desse osso do meio com o de baixo. Se eu voltar para Object Mode, eu tenho uma ligação aqui de ossos, que para poder fazer a animação deles, eu tenho que vir aqui na opção de Modus, e mudar para o Pose Mode. Cada ossinho desse que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, será selecionado. Se eu quiser movimentar o de cima usando a tecla R, ele movimenta, independente dos de baixo. Já o de baixo, se eu movimentar, ele movimenta, trazendo consigo de cima, mas ele é independente do de baixo. Já o primeiro ossinho que eu adicionei, e que eu conectei com o do meio, agora se eu movimentar, ele traz os ossos de cima. Então eu já tenho a estrutura para fazer a animação que eu preciso. Tenho que voltar para Object Mode, selecionar a malha, e aplicar nela um modificador, que é um modificador chamado Armature. Repare que está um modificador. Ele vai pedir que a gente selecione a estrutura óssea, que a gente quer utilizar para fazer a animação. Então a gente clica no Contagotas, e seleciona os ossos. Vai aparecer aqui o Armature. Com isso feito, não é o suficiente ainda para a gente gerar animação. Então eu vou fazer uma forma aqui, simples, que é utilizando a seleção primeiro dos ossos, com o Shift pressionado, eu seleciono a malha. E com ambos selecionados, eu entro no modo aqui, denominado 8 Paint, que é o modo de pintura e de peso. Eu vou ter que selecionar todos esses ossos, usando a tecla A. Com ele selecionado, vocês vão ver que todos estão com contorno azul. Eu venho aqui em cima, no cabeçalho onde tem o Weights, que são os pesos, e clico na opção chamada Zygne Automatic From Bones. E agora ele já gera uma pintura, que vai permitir a gente fazer a nossa animação. Então eu entro aqui em cima, Object Mode, novamente, clico fora, seleciono a estrutura de ossos, e entro com a estrutura de ossos, no modo Pose Mode. Agora se eu selecionar o osso de cima, eu usando o R de rotação, olha o que é que acontece, eu crio a animação da malha, baseado no movimento do osso. Se eu seleciono do meio, e uso o R, eu tenho também uma movimentação desse osso. E se eu utilizo a última, eu movimento toda a estrutura, como vocês podem ver. Um detalhe, para a gente limitar essa rotação, por exemplo, se eu seleciono a partir do primeiro osso, no modo Pose Mode, usando o R, repare que quando eu faço a rotação, eu estou fazendo uma rotação, cuja malha vai atravessar aqui, o objeto. Isso aqui fica meio estranho. Então eu posso limitar essa rotação? Posso. É para isso que nós vamos usar o recurso, que é o objetivo desse tutorial, que se chama o Bone Constraint. Assim como as malhas, as curvas, tem os constraintes, que vão permitir a gente fazer certos recursos, os objetos bones também tem. Só que aqui o objeto Bone Constraint vai ser representado por um ícone, em forma de um ossinho, que é essa opção aqui em azul, e tem ao mesmo tempo o ícone do constraintes, Bone Constraint Properties. Nós selecionamos, eu posso simplesmente vir aqui, e dizer que eu quero usar aqui o limite de rotação. Quem é o eixo que está apontando aqui para mim, pessoal? É o eixo Y. Então, se eu fizer o RY aqui, eu estou movimentando o nosso osso, e criando a animação na malha, e atravessando a mesma. Eu quero limitar esse ângulo de rotação, que é o grau, a partir de um determinado limite, e dali não passe. Então, como é que eu faço isso? Como eu sei que é o eixo Y, eu venho aqui na opção Limit Rotation, habilito a opção Y, veja que ela está com o valor mínimo em zero, e o valor máximo em zero. O que isso quer dizer? Se eu tentar fazer a rotação do ossinho lá, usando o RY, veja que agora o ossinho não vai mexer, porque eu limitei aqui, o mínimo e o máximo, de zero para zero. Ou seja, eu estou limitando a rotação do eixo Y. eu posso fazer com que esses valores mínimo e máximo sejam negativos e positivos para fazer com que o osso movimente-se para a direita e para a esquerda. Nesse exemplo, eu quero que o osso se movimente em 45 graus, negativos, e dou o Enter. Se eu vier aqui e fizer uma rotação no sentido esquerdo, ele vai até 45 graus, olha pessoal, e aqui, por mais que eu movimente o mouse, eu não vou conseguir interferir mais na rotação do osso, porque eu limitei em menos 45. Se eu tentar fazer a rotação para o lado direito, eu não vou conseguir, porque lá na opção máxima está em zero. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu posso dar um valor também para o máximo. Nesse exemplo, eu poderia utilizar o 45 positivo. Agora sim, eu posso usar o RY para a esquerda e o RY para a direita, e ele vai utilizar um ângulo de 45. Posso aumentar mais ainda essa movimentação? Posso. No mínimo, eu quero que ele vá até menos 60. E, no máximo, eu quero que ele vá até 60 positivo. Agora eu posso usar o RY e posso usar 60 graus para a direita e 60 graus para a esquerda. Posso fazer em 90 graus? Posso. Aí vocês podem utilizar o recurso que vocês quiserem. Se vocês vierem aqui na parte de influência, encostar o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo, vocês podem diminuir essa influência. Se vocês usarem agora o R, vocês tiram a influência do valor de limite que vocês usaram lá em cima. Está certo? No fator 1, ele vai respeitar o que está aqui. R é esse ângulo e esse aqui. Eu queria também utilizar um outro tipo de constante. Então, eu posso excluir esse constante clicando aqui no X. Eu vou selecionar o osso de baixo. Eu quero deslocar esse osso em GX. Então, eu movimento ele para a direita, para a esquerda. E eu quero que esse osso utilize o Limit Location. Aqui eu vou querer utilizar o quê? O deslocamento pelo eixo X. Então, eu venho aqui e vou especificar para ele o deslocamento mínimo que ele vai ter. Vou usar o zero, tá? E qual é o máximo que ele vai ter? Vou usar aqui o 5. O que eu estou dizendo é que eu só vou ter condições de deslocar esse objeto. Se eu tentar fazer o GX aqui, eu não vou conseguir movimentar ele. Mas aqui, para a direita, que é o valor positivo, eu posso ir até 5 metros. Está vendo? No máximo. Ele aqui para. Se eu tentar movimentar, eu não vou conseguir. Então, ele pode vir para cá ou para cá, 5 metros. Mas eu gostaria que ele também andasse 5 metros. Então, eu venho aqui e utilizo menos 5. Agora, se eu selecionar o ossinho e usar GX aqui, eu posso arrastar 5 metros para a esquerda, 5 metros para a direita. Então, eu estou limitando o movimento desse ossinho. Mas eu queria agora, nessa animação, determinar, eu vou usar o scroll aqui para diminuir, selecionando esse ossinho daqui, que ele tivesse um limite de rotação. E vou usar o Y. Então, eu vou utilizar aqui 45 graus negativos de ângulo e o máximo 45 graus de ângulo positivo. E usar o RY para rodar até aqui no máximo. Aqui ele não passa disso. E o lado diferente. E aqui eu posso, se quiser, criar animações vindo aqui na timeline. Eu seleciono o osso de cima e quero que no frame 1 ele esteja nessa posição, que é o ângulo, tecla E, Rotation. No frame 50, eu vou fazer com que ele se movimente para a direita até 45 graus, que é o máximo. Uso o cursor na área, tecla E, Rotation. No frame 100, quero que ele volte para a posição dele inicial, uso o RY, trago para cá, tecla E, Rotation. Agora eu tenho uma movimentação animada, do ossinho, movimentando para a esquerda, para a direita, e aqui no frame 150, eu vou usar R e vou empurrar para essa direção, com o cursor na área, tecla E, Rotation. Pronto. Tenho aí um movimento de restrição. E agora eu quero também fazer, a partir do frame 70, uma movimentação desse ossinho de baixo, selecionando ele. Eu vou utilizar aqui, tecla E, Location, já que eu vou usar o deslocamento. No frame 160, eu posso movimentar ele pelo eixo X, como eu disse a vocês, até 5 metros. Daqui eu não consigo passar, está vendo? Coloco aqui, cursor na área, tecla E, Location. Vamos ver como é que ficou, a nossa animação. Se movimentou, tá? Agora eu quero, que esse ossinho, aqui no frame 210, vou usar o GX, para movimentá-lo pelo eixo X, ele vem um, por mais que eu queira empurrar, ele não vai, porque eu limitei o movimento dele, uso a tecla E, Location. Tem uma animação, simples, onde eu travei a limitação de rotação em 45 graus em cima, e deslocamento no osso de baixo. Então é para isso que vai servir esses limitadores, denominados Constraints. Eles vão permitir que a gente limite as transformações de um bone, durante um processo de animação das estruturas ósseas, junto a malha, uma curva, ou algum tipo de objeto que vocês estejam utilizando, para fazer uma animação aqui na área 3D. É importante que vocês experimentem, que vão destrinchando mais, para poderem ter um melhor aprofundamento sobre essa ferramenta. Fica aí a dica, e até o próximo tutorial.